Você adora cozinhar para sua família? Então, o conjunto de panelas com oito peças da linha Ceramic Life Smart Plus vai deixar a sua cozinha ainda mais completa. Ela foi construída com revestimento Pro Ceramic Premium e Mineral Resist. São três camadas. A primeira, com primer de alta resistência. A segunda, com partículas de cerâmica. E a terceira, com superfície antiaderente extra. Elas exigem menos óleo no preparo e não deixam os alimentos grudarem. Além disso, cozinham os alimentos por igual e são de fácil limpeza. Dessa forma, facilitam a sua rotina na cozinha. O conjunto é eco-friendly e livre de metais pesados e PFOA, que são substâncias químicas prejudiciais à nossa saúde. Já os cabos e alças têm o revestimento Soft Touch. São macios, não esquentam. E as tampas são de vidro temperado com saída para o vapor. Esse conjunto é composto por oito peças e é perfeito para o dia a dia. Nesta versão, a cor da pintura é preta e traz um toque muito elegante para a sua cozinha. Não perca tempo e torne o seu momento de cozinhar muito mais saudável e prático. Brinoxshop.com.br A loja oficial das marcas Brinox, Cosa e House. A loja oficial da Cosa e House. A Cosa e House. A Cosa e House. A Cosa e House. A Cosa e House. Obrigado.